Quem é o senhor? Aqui tem café no bolo, aqui é macho. Pra cima de mim não? Fala galera abençoada desse meu humilde canal. Galerinha, nesse vídeo aqui, tá pegando fogo, hein? Não sai do vídeo não. Em nome de Jesus, fica aqui porque você vai gostar muito. Eu sei que tu gosta de uma treta. Nesse vídeo aqui, galera, eu quero compartilhar com vocês, relembrar, melhor dizendo, o dia em que o apresentador Ratinho, Carlos Massa, desafiou o apóstolo Valdemiro. Vamos ver esse vídeo? Vamos ver aí. Depois eu volto. Muito bem. A Lívia Piva, ela é de Jaco do Jaco Ares. De um vídeo da internet que é a solução pra quem tem dívidas. E pediu pra ver novamente. Você que tá devendo aí no banco, no cartão de crédito, e está com prestação atrasada, presta atenção, porque aí parece que a solução é a solução dos seus problemas. É o nosso quadro. Passa de novo. Vamos ver. Não vi isso. Aí quando foi a noite, eu passei lá na porta do banco e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Passou na fechadura. Passei na fechadura. Encostei a toalhinha lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou... Mandou sumir a dívida? Mandei em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mandei sumir a dívida. Aí eu peguei, aí passou uma semana, eu fui lá no banco, né, aí cheguei lá pra consultar o gerente. O gerente falou, você não deu nada. Tá aqui, ó. Aí, ó. Quem pagou? Jesus. Jesus paga a dívida. Paga ou não paga? Bem forte pra Jesus, igreja. Só Deus pode fazer isso. Esse já é o quê? Já perdi a conta, né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou. Não deve mais, não? Aqui, ó. Não devo um centavo agora. Um centavo pra ninguém. Você devia 18 mil. 18 mil reais daqui. Aí você foi de noite, passou a toalhinha. Passei a toalhinha. Na fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Era mais ou menos umas nove horas. Aí você passou na... Passei a toalhinha na fechadura. Não tinha ninguém anulado. Pedindo pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí Deus, fui lá, falei com o gerente, ele falou assim, você me deu um centavo. Não tem mais nada. Ele sumiu. Sumiu lá. Nem um real? Nem um real. E pagou? Jesus Cristo. Ele paga a dívida? Paga tudo. Digo obrigado. Obrigado, Jesus. É maravilhoso esse Deus. Bem forte, igreja. Eu peguei a minha aqui, porque eu quero dar uma passada. É muito insólito. Vou lá passar no Bradesco. A fechadura. A dívidinha lá. A gente ri. Mas deixa eu falar uma coisa séria com você. Mas que absurdo o que faz alguns pastores de igreja. É. Aí é chamar a população de idiota. Aí é chamar... Eu sei lá. Eu acho que fazer milagre. Agora é uma doença. Vá lá. Tudo vá. Tudo está tudo bem. A questão de fé. Agora, pastor. Deixa eu ir na televisão. Pastor, vem cá. Vem cá. Eu sei nem que pastor que é. Eu não sei o nome dele. Eu também não sei o nome da igreja dele. Eu também não sei o nome da igreja dele. Que Deus. Deus vai se preocupar com dinheiro. Que Deus. Que você vai passar uma toalhinha penta ali. E vai salvar. Pagar. Quem é que é o idiota que vai acreditar uma mentira? O senhor pastor, o senhor é mentiroso. Pastor, o senhor não deveria... Eu duvido que o senhor conheça a Bíblia. Eu duvido que o senhor conheça a palavra de Deus. Sabe, isso é enganação, pastor. O senhor está fazendo. É estelionato. Estelionato. O senhor devia estar na cadeia. Se arrobar. Se enganar. Não vai tentar ser ruim comigo, não. Até meu auditório viu o absurdo. Que é uma coisa dessa aí. É enganar os menos avisados. Coitadinhos. É tomar dinheiro de pobre. De coitado. De ignorante. O senhor devia estar na cadeia. Olha, pastor. Olha, eu só espero que o senhor não me processe. Que o senhor me processar. Eu vou aonde o senhor estiver. Para conversar de perto. Eu vou pedir para o povo. Olha o povo. Vocês querem acreditar em milagre? Claro que milagre existe. Claro. Mas por favor. Até para milagre. Tenha paciência. Agora está tudo quanto é pastor do mundo fazendo milagre. Meu Deus. Jesus Cristo só teve um. Só teve um Jesus. Não é qualquer um pau fazer milagre. Não. Eu pego um monte de igreja. E saio fazendo milagre por aí. E pego um tonto desse daí. Porque com aquela é tudo combinado. Pastor com o cara é tudo combinado. Olha o senhor. Eu acho que aqui todo mundo é tonto. O que é isso? Que absurdo, rapaz. Ontem já foi uma mulher que disse que não sortava o trem. Agora o lençinho. É a tua. É a pravesseira. Pega a toalhinha. De bom. Vambora. Galera. Eu estava me escangalhando aqui de rir com o ratinho, galera. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do apóstolo Valdemiro dando a resposta para o ratinho. Olha, eu estava rindo demais vendo esses vídeos aqui, me divertindo demais. Por pouco o apóstolo Valdemiro não joga uma praga no ratinho. Ele só não jogou porque ele disse que gosta do ratinho. Será que gosta? No final tem mais um vídeo que você vai relembrar comigo aqui hoje. Mas, ó, deixa teu like, se inscreve nesse canal, ativa o sino. Valeu, galera. Vamos para o vídeo do apóstolo aí. Ouvi uma coisa, ainda pouco, uma notícia. Fiquei muito triste, muito chateado. É a respeito do grande apresentador de televisão, o Ratinho. Uma pessoa que eu admiro muito. Se eu dissesse agora, porque ele nos ofendeu, ofendeu essa obra, humilhou essa obra no programa dele, para ter audiência. Sensacionalismo, né? Se eu dissesse que não gosto dele, eu seria hipócrita, eu estaria mentindo. Porque um dia desse você ouviu eu falando e eu sempre gostei dele. A simplicidade, o jeito, né? Como ele interage com as pessoas. E eu lhe admiro muito, Ratinho. É. Mas eu digo que você cometeu um grande erro, uma grande falha e vai trazer consequências gravíssimas para a sua vida, para a sua carreira, para o seu trabalho. Gravíssimas. Por quê? Porque você não está mexendo comigo ou com o meu bispo ou com essa obra. Você está mexendo é com Deus. Você está desafiando é a Deus. Porque se você é incrédulo, é problema seu recolha-se a sua incredulidade e a sua insignificância de homem. É. E cuida da sua vida. Porque essa história, por exemplo, você chamou o bispo de estelionatário da minha igreja, por causa de um milagre que você viu aí no YouTube. Um milagre de um homem que tinha uma dívida. E não é só um, não. Se você vier aqui na igreja, você vai ver toda hora isso aí. Toda hora. É. Eu admiro muito você, Ratinho. Eu. Que Deus tenha misericórdia em você. Eu. Eu ia pedir a ira de Deus sobre a sua vida, mas não vou pedir não. Vou pedir a bênção de Deus e o perdão dele para você. Tanto que eu gosto de você. É. Eu vou pedir o perdão dele para você e a bênção dele para a sua vida e para a sua família. Tanto que eu gosto de você. Eu te admiro. Porque você pega lá a imagem, sua produção entrega para você, para dar audiência, porque essa igreja está na moda. A igreja mundial do poder de Deus. Desculpa o telespectador, mas está dentro da mensagem isso aqui que eu vou mostrar. Porque o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, murmurou, reclamou e queixou-se da sua sorte. Quer dizer, as pessoas fazem besteira e depois se queixam da sorte, né? Que é o seu caso, por exemplo. Deus te deu tudo o que você tem, né? Pensa que você conseguiu isso aí porque você arrebenta, porque você é o rei da cocada. Porque não, amanhã você contrai um câncer aí e começa a se afundar. Aí não tem que ir em socorro a você. Não entra nessa, não, de querer se meter com a obra de Deus, não. Faz o seu trabalho direitinho, igual você faz. É. Não se mete com a obra de Deus, não, Ratinho. Porque você vai acabar provocando a ira de Deus. O bispo me ligou chateado, triste. Eu não vi, não. Eu não vi, não. E ele disse até que você, disse que se ele processasse você, que você ia caçar ele. Eu assumo o lugar dele, Ratinho. Eu sou responsável por ele. Vem me caçar. Se você é homem pra isso, vem me caçar. Vem caçar a mim. Eu vou aí se você quiser. É. Se você é homem pra caçar mesmo, é muito macho, igual você faz, vem me caçar. Vem me caçar. Não caça ele, não. Não vai caçar o meu bispo, não. Vem me caçar. Eu sou pai dele na fé. Vem me caçar. Tá pra nascer o homem pra me caçar na face da terra, Ratinho? Eu tenho unção de Deus na minha vida. Se eu pedir fogo do céu, cai fogo do céu. É. Tá pra nascer o homem pra me caçar. Eu não fujo de ninguém. Quer dizer, eu admiro tanto você. Eu oro por você e pela sua família. E você vem fazer uma palhaçada dessa, rapaz? Falar mal da obra de Deus, humilhar a obra de Deus. É. Pega imagem no YouTube. E um testemunho do homem, que tinha uma dívida de 18 mil, segundo me disseram, não vi não. Tinha uma dívida de 18 mil, ele tem os comprovantes. E ele pegou a toalhinha e ninguém mandou ele fazer isso. Não, você vem chamar o bispo de charlatão, de estelionatário. E isso cabe processo sério mesmo. Sério. É. Um homem de Deus, um bispo honesto, um homem de Deus, um ungido de Deus, abençoado. Tá lá no Rio de Janeiro. Ele, o bispo Roberto, que eu conheço, o bispo Roberto Santana, uma bênção na mão de Deus. Ele, a esposa, nas mãos de Deus. Então, veja o que você fala do homem de Deus, rapaz. Veja o que você fala do homem de Deus, porque... Essa história que se o bispo te processar, você vai caçar? Eu quero ver você caçar. Eu quero ver, vem caçar a mim. Eu quero ver você caçar. Eu quero ver você caçar. Eu não tenho medo de vocês, não, rapaz, da imprensa, não. Eu não devo nada pra vocês, não. Eu sou Deus pra Deus. Eu tenho meus frutos. Vocês fazem a palhaçada de vocês aí, eu mostro meus frutos. Vamos ver em quem o povo acredita. Vamos ver em quem eles acreditam. Vocês fazem a palhaçada de vocês aí, e eu mostro o poder de Deus, a unção de Deus. É isso que eu faço. É isso que eu faço. Então, vem esse negócio de caçar. Ninguém tem medo de você, não. Você é porque você tá no SBT. Ninguém tem medo, não. Ninguém tem medo, não. Um dia desse o SBT tá desesperado aí, pra eu entrar aí, pra ajudar a pagar o salário de vocês. Desesperado, é? Não vem com palhaçada, você me admira, não, rapaz. Você não vem, não. Você respeita a obra de Deus. Essa obra é, quer respeito. Então, vem dizer que bispo é extraordinário porque um homem deu um testemunho que tinha uma dívida. Não é só um, não. Já teve dívida de 8 milhões, dívida de 2 milhões. E toda hora tem. E toda hora tem. Eu vou continuar mostrando. E você não intimida a gente, não. Eu vou continuar mostrando. Aliás, eu quero milagre mesmo de gente que pagou a dívida. O homem foi lá pela fé dele, pegou a toalhinha abençoada. Essa toalhinha que já excitou até é morta, em nome de Jesus. O nome de Jesus que faz isso. É. E o povo sabe disso. E se eu quiser, eu ponho 5 milhões de pessoas na porta do SBT aí no seu programa, se quiser. 5 milhões. Você tá pensando nesse programa de alguém? É. Porque você sabe que cabe maldição nisso aí. Maldição sem causa não pega. Tá lá em provérbio. Mas com causa pega. Com causa pega. Tá? Então, eu peço a misericórdia de Deus sobre a sua vida, Ratinho. E eu dou conselho. Se mete com a sua vida. Deixa a obra de Deus de lado. Senão você vai enveredar num caminho que vai acabar com tudo que Deus te deu, que você construiu na vida. É. Não faz isso também, não. Não faça isso, não. Não começa, não, rapaz. Começa, não. Você vai perder demais. E com Deus, hein. E com Deus. Eu desafio você com a sua equipe de televisão. Vem filmar aqui. Ou então traga a câmera escondida. Porque eu não me escondo nem. Eu preciso ser caçado, porque eu não me escondo de ninguém. Eu não devo nada pra ninguém, é só pra Deus. Eu não me escondo de nada. Eu não me escondo, não. Quem crer não foge. Eu não me escondo. E perdoe o telespectador, mas eu tô chateado com isso. O Ratinho usando o programa dele. Eu admiro ele. Sempre foi assim. Sempre orei por ele. Pra falar a besteira do bispo. Você não vai caçar o bispo. Mas vai caçar é minha. Eu sou mais fácil de achar. Eu tô todo dia aqui ao vivo. É, vem me caçar. Vem me caçar. Vem me caçar. Você vai ver. Você vai ver como se faz pra caçar um leão. Aí você vai ver, vem me caçar. Você vai ver como é que o trabalho que dá é caçar um leão. É, um leopardo. Vem me caçar. Você vai ver que o trabalho que dá pra se caçar um leão. Com as mãos abanando. Vem. Vem me caçar. Você vai ver como é que faz pra caçar um rinoceronte, um leão. Você vai ver. Tem café no bule, meu irmão. Aqui tem café no bule. Aqui tem. Aqui tem café no bule. Aqui é macho. Aqui tem café no bule. Você vai ver. Então me perdoa, telespectador. Desabafo. Não é pra pagar nada. Não é pra editar nada. Eu quero repetir quantas vezes foi necessário isso aí. E aí, galera. Vocês viram aí a resposta do apóstolo Valdemiro pro Ratinho? Parece que o Ratinho ficou com isso aqui na mão. De tanto medo, mas tanto medo da praga do apóstolo Valdemiro pegar nele. Ele até chegou a convidar ele pro programa dele. Vamos ver esse vídeo, pessoal. Vamos relembrar? Olha, eu tô aqui que não me aguento mais. Eu tive que parar de rir pra poder gravar pra vocês. Senão eu não ia conseguir gravar. Falou? Fiquem com Deus. Até a próxima. E fiquem com o vídeo. Valeu. Fui. Agora, muita gente, você tá se tornando o apóstolo mais popular do Brasil. Hoje você já é. E você não respondeu a minha pergunta. Você é abrigado com a Ediria Maceira? Ah, eu não sou abrigado com a Ediria Maceira. Não, ao contrário. Não. Quem sou eu? Sou pequenininho, né? Quem sou eu que vou brigar? É porque eu fiz parte da Ediria Maceira. Da Ediria Maceira. É, e há 17 anos atrás eu me desliguei quando eu voltei da África. Eu e minha esposa voltamos da África. Nós éramos missionários na África, né? Fomos pioneiros lá no trabalho da Ediria Maceira. Eu, o seguinte, eu vou ficar aqui citando, remoendo, mas não concordei. Como eu não concordava mais com as coisas, o rumo que eu tava tomando, né? Eu me desliguei. E, dado ao sucesso desse trabalho da Igreja Mundial, é óbvio que provocou ciúmes, né? Eu disse, é, 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 é. Isso aí, todo mundo percebe isso. Gente de todos os segmentos percebe isso. Eu sou pequeno, quem sou eu? Eu não tenho uma rede de recorde, né? Eu disse, eu não tenho. Pelo contrário, eu, eu, não dá tempo mais, mas tem uma história na Bíblia do Davi. O Davi, ele tomou a esposa do Urias. Era a única ovelhinha de Deus, repreendeu ele. O Davi era homem de Deus, mas ele cometeu um erro. Quer dizer, o sujeito tirou o meu canal de televisão, Ratinho, e é pequenininho o canal 21. Se eu tivesse uma rede de recorde, eu tendo um 21, eu não tirei canal de novo. Mas agora, se eu tivesse uma rede de recorde, pra que eu ia precisar do 21? Mas tudo bem, eu não sou obrigado, pelo contrário. Eu sou um sujeito estourado, Ratinho. Eu posso sair aqui e brigar com o funcionário. Amanhã eu tô dando um cheiro nele, um abraço, entendeu? Agora, Valdemir, eu não sei se você notou, aposto, que depois que saiu o canal 21, não dá-se a impressão que a Mundial cresceu? Ah, cresceu, Ratinho. Cresceu. É, sim, é. É, eu estou batendo. Eu, não, eu estou batendo. Eu já admiro você, agora eu vou admirar mais. É verdade, é verdade. Você tá acompanhando. Cresceu. Explodiu. Parece que Deus falou assim, ó, peraí, não é bem assim a coisa, é diferente. Desse jeito, Ratinho, desse jeito. Cresceu, mas cresceu demais. Sabe por quê, Ratinho? Muita gente falou, ah, eu só acompanhar pela televisão, mas eu não consigo te ver mais aonde eu tava. Agora eu vim pessoalmente, por isso que cresceu, Ratinho. Por isso que cresceu, mas Deus tá abrindo as portas, tá vendo? Muito bom. Eu tô aqui no seu programa. Muito bem. Eu tô aqui no seu programa. Desde que o Ratinho surgiu na minha vida, na nossa vida, nós somos apaixonados por ele. Obrigado, obrigado. Eu quero pedir perdão ao Ratinho aqui, porque um dia eu fiquei tão bravo com ele, mas foi uma coisa de irmão, uma coisa... A repórter me perguntou essa semana. Ratinho, eu amo você, Ratinho. Obrigado, muito obrigado. Eu amo você. Amém. Eu amo essa nação. Então, ame e perdoe. Só isso. E deixa Deus dirigir você. Obrigado, Ratinho. Obrigado. Obrigado por ter vindo no programa. Olha, gente, como é que ele é grande. Você pensa que o Valdemir é pequeno, é um cavalo de grande, ó. Olha, muito grande. Ô, Adinho, você falou isso pra alguém, né? Falei, o cara me perguntou. O sujeito perguntou, como é que o Valdemir falou? É um cavalo, você não explicou, Ratinho. Como é que o apóstolo Valdemir falou? É um cavalo. Mas você parou, isso tem que explicar, rapaz. É um cavalo de grande. Aí o Ratinho falou isso. Um abraço.